Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô muito feliz que eu vou colocar o meu entrelaço. E esse é meu cabelo natural e a Transisha fez uma trança na Gô super linda. Ela falou que a trança não tava linda, mas gente, que perfeição. Deu até vontade de ficar assim, só que não. E aí ela foi colocando o cabelo orgânico, né gente, cabelo orgânico. E eu já fui me sentindo, já fui dando outro ar. E aí eu gravei um vídeo pra falar com o meu irmão, mostrando minha cara nova. Mas tipo, não parecia que era eu, era muito estranha minha vida. O engraçado é que eu tava tão ansiosa pra colocar esse cabelo, que quando eu coloquei eu me achei estranha. Tipo, eu não me achei feia jamais, eu sei gente, que eu fiquei linda. Olha como ela é convencida. Mas é só pelo fato de nunca ter tanto cabelo assim, sabe? Meu cabelo é um pingo de cabelo, nunca tive nem cabelo grande, nem cabelo muito. Então pra mim foi uma super novidade, Kaleb ficou me olhando com um jeito tão estranho. Então gente, esse foi o resultado, assim, que me achei um pouco estranha. Porque eu nunca coloquei cabelo e nunca na minha vida eu tive cabelo desse tamanho. Ele tem 55 centímetros, mas assim, foi só um pacote, gente. Olha quem tá aqui, Kaleb. Foi só um pacote de cabelo e eu já fiquei assim, bem cabeluda, assim. Não soltei os cachos, porque eu não quero que fique assim, com muito volume, sabe? Gostei bastante, ó, como ficou aqui em cima. Gostei muito do resultado. Ontem já fiz penteado, já fiz, né, umas coisinhas bem... Gente, eu tô amando esse cabelo aqui, eu mei o resultado, tô muito feliz. Era meu sonho fazer, mas eu não tinha coragem. Porque, sabe, quando eu era adolescente, eu via muita gente falando assim, ah, é, cabelo de plástico, não sei o que, cabelo de nalho. E eu acho que eu vou tão lindas as meninas de trancinha, mas eu nunca tive coragem. Mas, enfim, depois de sei quantos mil anos, com 31 anos agora, me realizei, tô muito feliz, assim, gente. Vou dizer pra vocês que incomodou um pouco. Incomodou. Quando a mulher colocou, eu tava falando de boa, eu digo, ah, mas sério, que dó, isso aqui não tá doendo nada. Eu tô bem, eu tô feliz. E quando foi de noite pra dormir, que eu já tava pra lá do cansada, começou a pinicar, mas pinicava, pinicava aqui, o carro na frente. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar dormir assim. Eu disse, eu vou arrancar isso? Vou arrancar isso. Quando eu me leio no espelho, eu disse, ah, mas eu tô tão lindas. Eu vou arrancar, não. Aí, tomei um paracetamol. E coloquei aquelas fumadinhas de... Quando a gente faz massagem, sabe aquelas fumadinhas que a gente bota na coluna, essas coisas, e canela de velho, né, que diz. Eu coloquei aqui na frente, coloquei a reta da cabeça. E eu fui massageando, porque era uma trança nova, né, que tava esticando a cabeça e tava doendo. Aí, já, graças a Deus, amanheci melhor, sem nenhum as dores. E estou bem. Agora só falta colocar o look, né, minha gente? E eu gravei esse vídeo só pra mostrar pra vocês como ficou atrás, tá, gente? Como ficou o tamanho dele atrás. E essas foram as fotos que a Transista mandou pra mim, de como ficou atrás. Eu super amei. Eu tô apaixonada no meu cabelo. Eu me olho assim, tipo, moleque, tá muito bonita, moleque. E agora eu sou viva assim, gravando vídeo, tirando foto minha. Coisa que nunca mais eu tinha feito. Porque, né, eu não tava cuidando de mim. Mas é isso, gente. Agora eu estou outra pessoa. Estou muito feliz. Beijo pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bye! Tchau! 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 Obrigado.